E aí gente, vamos fazer maquiagem? Vocês ficam me pedindo, né? Mas eu fico adiando, porque assim, vamos combinar que fazer tutorial de maquiagem não é minha coisa favorita, né? Eu gosto de maquiar mais de pertinho, eu não enxergo direito, então assim, pra mim fazer direto no vídeo sem os espelhos, sem ter todo... É uma coisa mais complicada, tanto que eu vejo minhas maquiagens no vídeo, eu falo, ai gente, tá tão ruim, de perto fica tão melhor, e né, é o caso, mas tá aqui, né? A gente ajuda, ensina truques, e eu vou ensinar alguns truques hoje, o principal deles é corrigir o tom da sua base, quem me segue lá no Instagram já viu. Eu misturei essa base que tá amarelada e escura da Dior com BT Velvet da Bruna, e eu corrigi o tom da base. Eu tenho certeza que você já comprou alguma base errada aí, uma base que ficou mais amarelada, mais rosada, você fala, ai, vou perder uma base caríssima. Não, você não vai, porque agora você vai aprender. E hoje, eu fiz a dica que os maquiadores me ensinaram, lá no Reels, que postei junto com a Bruna. Em vez de usar esses dois, eles falaram assim, é, uso o lavanda, que é esse daqui, né, porque ele já é azulado, ele é mais claro, ele é tão pigmentado quanto o azul, ele tem o branco aqui junto. E essa pele, eu fiz com essa misturinha aqui, deu certo, eu não precisei nem usar o mais claro, deu certo, e eu vou ensinar vocês a usarem. Vou ensinar a corrigir manchas branquinhas aqui, que eu usei um outro produto, então já dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Antes da gente começar aqui, aviso pra quem nunca assistiu meus vídeos, todos os links estarão aqui na descrição. Que cor de base, onde compra, qual que é o batom que você usou, que cor que você usou pra misturar, vai estar tudo na descrição do vídeo. Como eu acesso a descrição? Se você estiver vendo no celular, embaixo aqui do título, dá pra ver. Você clica embaixo do título, que tem uma setinha que abre, e ali tem a descrição. Mas eu também coloco no primeiro comentário, então vai lá no comentário, que o primeiro fixado é onde eu deixo tudo, tá mais fácil. Agora a gente vai fazer essa maquiagem. Bom, então vamos começar, eu vou começar fazendo a pele, não tem nada, a pele tem meu skincare, né, protetor solar e tal. E o primeiro passo depois do skincare é o primer, vou usar esse Filture's Aqua Briland Watery Glow Primer, da Esteloder. Eu tenho uma amostrinha aqui, ó, uma amostrinha dele. Ele é muito bom, ele é o primer daquela base, que foi a minha base favorita do ano passado. Se você não viu a base, essa base é absurda, eu vou deixar aqui a base, você clica e assista, porque é uma base, assim, sensacional. E esse primer, ele é um primer hidratante, ele é um primer, ó, ele é branquinho aqui. Ele é um primer que ele vai deixar a pele mais hidratada, mais luminosa e vai, como que eu vou dizer, por ter uma boa hidratação, ele vai fazer a nossa base durar mais. Eu uso primer sempre? Não, quase nunca. Por quê? Porque hoje em dia, os produtos de skincare, eles têm um sensorial tão bom que praticamente eu não preciso de primer. Eu uso primer quando eu quero minimizar os poros e tal, mas aqui hoje não. Hoje eu quero só usar hidratante, porque a gente vai usar um produtinho que vai dar uma secada na base, então eu já quero me preparar. Antes de começar com a base, eu vou usar um produto que eu inventei pra essa função, que é esconder as minhas manchas de vitíligo, tá? Então, pra quem não sabe, eu tenho vitíligo há 20 anos e eu tenho manchas de vitíligo. Então, aqui tem uma mancha, aqui a mancha é bem grande, ó. Aqui tudo é branquinho e tudo de vitíligo. Como minha pele é clara, não aparece tanto, né? E eu sempre uso produtos que eles vão colorir. Tem um produto que se chama Viticolor. Vou deixar o vídeo aqui, se você conhece alguém que tem vitíligo, eu uso sempre, eu amo. Mas eu só posso usar em regiões longe do olho. Nessa região aqui, eu não consigo usar, porque ele irrita a minha pele. E aí foi que descobri que o bronzer da Rose Ink, na cor mais escura, esse super escuro aqui, ele funciona muito bem pra camuflar essa área que eu não posso passar o verticolor. E eu tô simplesmente apaixonada. Esse bronzer, essa linha de bronzer da Rose Ink é sensacional. Nos meus destaques lá no Instagram, eu tenho várias cores, quase todas as cores dele, a mostra, tá? Como bronzer, eu uso a mais, a segunda, né? A mais clara ou a segunda. E pra esconder, eu uso esse daqui. Mas esse daqui, como ele é super suave, super sutil, ó, e eu consigo usar em camadas, ele, você pode até usar ele numa pele clara, suave, que não tem problema. Ó, meu vitíligo aqui tá super forte, ó. Então eu vou passar nessa área que normalmente eu não posso passar produto nenhum. Porque irrita. Eu vou passar bem pouquinho antes da base, por quê? Porque se ele ficar um pouquinho escuro, não tem problema que a gente vai corrigir com a base. Tá vendo? Ele é mais escuro que a minha pele, claro, ó. Olha, aqui dá pra ver bem a mancha de vitíligo. Tá vendo que é tudo escuro, claro, misturado? Que às vezes eu faço tutorial e sempre vem um engraçadinho e fala, Nossa, aprende a esfumar essa sombra direito. Aí eu tenho que explicar que é vitíligo, que é minha pele, não é sombra e tal. E eu não ligo que não fica, ai, 100% uniforme. Gente, eu já acostumei com isso. Então, assim, relevem, né? Eu acho que a gente tem que melhorar a nossa pele, mas a gente tem que aceitar as nossas condições. Então aqui o passo inteiro, ele já dá um fundinho como se fosse uma sombra mesmo. Então eu vou até aplicar um pouquinho mais escuro. Ele como sombra, se eu aplicar ele mais concentrado, vamos aplicar um pouquinho aqui, vai. Ele já funciona muito bem com a sombra. Se eu estiver aplicando errado, relevem, porque além de eu não estar enxergando direito, eu estou me vendo no celular. Então aqui é mais pra gente mostrar como aplica e a ideia de produto do que ensina a maquiagem, né? Então ele já deu uma boa amenizada aqui. E eu vou fazer a sombra depois, se cair um pouquinho, porque a gente faz a base depois. Vou começar a sombra com o iluminador da Rose, porque eu vou fazer uma base de iluminador. Esse daqui é a cor opalescente. Todas as cores, tudo que eu usar vai estar aqui na descrição do vídeo. O link pra quem quiser comprar, o nome do produto, a cor, vai estar tudo lá, tá? E esse iluminador da linha da Rose é muito maravilhoso. Como iluminador, como sombra, como tudo. Ele é muito perfeito. E esse opalescente, que ele é mais rosadinho, ele fica lindo. Dá pra aplicar direto com a mão, olha que iluminado lindo. Então eu vou fazer uma basezinha de sombra, porque eu quero bem iluminado. Eu posso usar só os dois. O que eu mais tenho feito ultimamente é usar só os dois. Eu uso o bronzer, uso ele, iluminador por cima e só. Tem sido a minha sombra do dia a dia. Até porque ele é cremoso, fácil de passar, fácil de tirar e fica um efeito muito bonito. Depois, como iluminador, eu vou deixar pra passar depois da base. Então eu só fiz aqui uma base e vou usar uma paleta que vocês não viram ainda. Aliás, a gente tá apresentando vários produtos aqui. Essa aqui é a Better Than Chocolate da Too Faced. A Too Faced é uma marca sensacional. Se você ainda não tem uma sombra da Too Faced, vale muito a pena. Elas são absurdas. Eu tenho algumas paletas e elas têm uma textura. E é engraçado que cada cor vai ter uma textura e uma consistência diferente. Então tem cores que são bem macias e bem pigmentadas. Outras têm um brilho translúcido. Outras têm um brilho bem pigmentado. Então eles montam esse mix pra você conseguir formar maquiagens diferentes. E ela tem um cheiro de chocolate, gente, que é surreal. Eu começo a fazer olho com essa maquiagem e eu fico assim alucinada. As cores que eu mais gosto são os tons de marrom, né? Então, por exemplo, esse marrom aqui eu amo. Mas eu também amo esse daqui. Essa daqui clarinha como base é maravilhosa. Vou usar ela primeiro. Essa daqui ela é bem pigmentada. Então, ó, tá vendo? Ela vai ficar um rosadinho. E eu adoro fazer sombra com camadas, né? Então dessa vez eu não vou usar nada muito escuro. Então eu passei ela na pálpebra inteira. Vou esfumar subindo aqui, ó. E aí o escurinho eu vou passar só aqui no cantinho. Eu vou usar esse tom mais marrom escuro aqui. Esse tem que usar com muito cuidado porque ela é super, super pigmentada, tá? Tirar até o acesso e eu vou carimbar aqui. Esse pincel é da Shiseido. Esse pincel é muito bom. Porque vocês viram que eu vou fazer o olho inteiro praticamente com esse pincel. Aí ele tem vários ângulos. Então eu encaixo ele aqui, ó. Primeiro pra depositar. E depois eu mudo o ângulo dele pra dar uma esfumada. Já tô ficando com o cantinho esfumado do jeito que eu gosto. E eu dou uma arrastada aqui no côncavo até o meio. Então depois a gente vai arrumar com a base. Sempre eu uso o dedo pra dar uma geral aqui, ó. Então aqui a gente já tem uma esfumadinha. Agora eu vou usar um iluminado mais translúcido. Vou usar esse daqui, ó. Que eu quero usar por cima de tudo. Pra gente fazer um... Ó, esse daqui ele praticamente não tem pigmento. Ele tem um brilho muito suave. E eu acho que pra gente fazer uma transição... Vocês sabem que brilho é maravilhoso quando a gente erra a sombra, né? Ou quando não tem uma transição perfeita. Ah, não tenho experiência de fazer um esfumado e tal. Você joga um brilho por cima, gente. Ele disfarça tudo. E aí você fica com o olho ali. Parece que tem um degradê perfeito. Vou colocar... Passar em cima de tudo. O mesmo pincel. Agora eu vou usar a mais clarinha aqui. Que essa tem vários pigmentos. Dá pra ver até branquinha. E vou usar aqui no canto, ó. E eu vou usar no canto pra ele passar tanto pro canto de cima quanto de baixo. Não é a minha sombra favorita pro canto. Porque normalmente eu gosto de uma mais clara e com menos brilho. Mas essa funciona bem, ó. A gente tem um olho bem legal. Aqui tá parecendo uma transição menos degradê do que no meu aqui, ó. Aqui no meu espelhinho tá mais bonito do que no vídeo. Agora sim eu vou mudar de pincel. Porque eu vou usar o escurinho pra fazer o contorninho de baixo. Então eu vou usar o mesmo escurinho aqui. Como eu disse, tiro o excesso porque ela é muito pigmentada. E vou contornar aqui embaixo. Mais concentrado aqui no cantinho. E vai sumindo. Eu vou chegar até o meio do olho e fazer sumir. Porque assim eu deixo o olho mais puxadinho aqui. Vou dar uma puxadinha. E aí eu vou usar o mesmo pincel pra usar mais concentrado aqui. Já que a gente não vai usar o delineador nessa maquiagem. Então eu fiz esse cantinho aqui. Então o olho aqui tá pronto, bem basiquinho. Eu gosto de passar sombra antes. Porque se cair o sujeiro aqui, a gente vai passar a base. E eu vou fazer outro olho e já volto com a base. Os dois olhos prontos. Agora eu vou pra máscara de cílios. Essa daqui eu mostrei lá no Instagram. É uma máscara que eu tô apaixonada e que eu não dava nada por ela. Porque ela é uma máscara um pouquinho mais barata da Clarins. Da linha My Clarins. Que é uma linha mais jovem, né? Aí eu falei, cara, eu tô acostumada com as máscaras, né? Mais conhecida deles e tal. Mas vamos testar, né? Gente, eu tô muito apaixonada. Essa aqui é a escovinha dela. Vocês estão vendo que é uma escova bem pequenininha? Então ela consegue pegar os cílios bem da base, tá? Meus cílios são longos. Mas quem não tem cílios longos, às vezes sofre, né? Pra pegar os cílios bem ali da base. E ela tem uma fórmula em gel que ela não vai grudando os cílios. Então você consegue passando várias camadas. Ela vai adicionando produto, mas ela é mais fluida. E ela vai penteando sem ficar grosseira. Então ela vai adicionando volume. Você vai sentindo os cílios ficando mais grossos. Mas não vai fazendo aquele volumão de produto empastelado, sabe? E eu gosto das duas versões. Amo cílios bem pesado. Mas tem hora que a gente quer uma coisa mais natural. E essa daqui ela fica um cilhão. Você vai penteando. Ela vai deixando, mesmo assim, a fórmula é muito maleável. Ela vai crescendo os cílios. E a parte que eu mais amo, que eu falei lá, é que eu passo aqui, ó. Nos cílios inferiores. E ela não borra, gente. Durante o dia, ela não borra. Ela não esfarela. Ela não cai. E isso pra mim é muito bom. Porque nenhuma máscara pra mim, das que eu gosto, elas caem a parte de cima. Mas várias delas, a maioria, eu não posso passar embaixo. Porque acaba borrando. E essa daqui não. Será que dá pra ver, gente? É muito bonito o efeito dela. É muito bonito. Tá entre uma das minhas máscaras favoritas. E assim, eu não dava o mínimo. Olhos prontos. Agora a gente vai fazer a pele. O que eu vou fazer a pele? É, basicamente, é o tema do vídeo, né? Que eu vou corrigir a cor da minha base. Quem me segue lá no Instagram viu que eu mostrei isso daqui. Aliás, postei junto com o perfil da própria Bruna. Porque eu usei os produtos dela pra corrigir a base. E foi, assim, sensacional. Essa base da Dior, não lembro se eu já mostrei aqui. Mas é uma base relativamente nova. A minha cor é 1N, a cor mais clara que tinha na loja. Não sei se... Acho que no Brasil ela não vem a cor 0,5. Então essa aqui é a cor mais clara. E ela é mais amarela que minha pele. Então o meu problema é deixar ela mais clara, porque ela é um pouco mais escura, e menos amarela. O azul, ele, né, vai neutralizar o amarelo. Então no vídeo lá dos stories, no Reels, eu misturei o BT Velvet na cor Off-White e na cor Royal. Então eu peguei o azul e o Off-White pra deixar ela mais clara e mais, menos amarela. E aí falaram lá que o Lavander faz isso. Porque o Lavander nada mais é do que ele é um azul lavado, né? Então ele tem até um pouquinho de amarelo aqui. Mas eu vou tentar aqui junto com vocês ver se é melhor fazer só com o Lavander ou fazer a misturinha que eu fiz. Eu vou usar uma paletinha dessa vez, que lá eu usei na mão. Essa paletinha eu não lembro onde eu comprei, vou tentar achar. Que é uma paletinha de metal que você coloca no dedo. E aí você vai fazer a sua misturinha. Primeira vez que eu vou tentar o Lavander... Ó, tá lacrado, gente. Eu nunca usei esse daqui. Ó, essa aqui é a cor dele. Então eu vou colocar um pouquinho aqui na minha paleta de dedo. Vou colocar a base. Vocês estão vendo que ela é bem amarela. Quem quiser ver o cor que fica a base antes da mistura, vai lá no meu Instagram, que tem só a base pura e a misturinha, tá? Agora eu vou tentar misturar, ver se com o Lavander ele vai dar conta. Ó, acho que vai dar conta. Ou eu vou ter que usar mais o Off-White junto aqui. Fiz aqui. Uma dica muito importante que eu dei lá, o que que é? É você usar mais base do que pigmento. Por quê? Porque a base ela é formulada pra ser iluminada, pra ser suave. Enfim, ela tem a formulação dela. Se você vai colocar muito pigmento, você pode desestabilizar essa formulação. E a base ficar mais seca, ficar mais craquelada. E você pode falar, ah, a base tá ruim. Não. Então assim, pouquinho pigmento, porque esse pigmento da Bruna, ele é bem forte. Ele seca na pele e não sai mais. Ele é super à prova d'água. E isso, com certeza, vai influenciar na fórmula. Por isso que eu hidratei bem a pele antes. Vamos testar aqui. Pra ver se já deu certo. Mas eu acho que... Ó, acho que ele vai, hein? Mas não. Eu acho que ela... Talvez... Ela tá meio rosada demais. Eu acho que eu vou precisar de um Off-White. Vamos passar metade do rosto nessa cor. E metade do rosto eu vou passar com... Mais Off-White. Vamos ver se dá certo. Bom, gente. Eu acho que tá funcionando, ó. É uma base super luminosa. Ela deixa a pele muito bonita mesmo. Acho que a base da Dior, acho que é a mais bonita que eu já usei. E eu só tinha esse problema dela ficar mais amarela mesmo. E agora eu acho que ela funcionou super bem, ó. Então a misturinha deu certo. Só o Lavander dá conta. Se eu quisesse clarear um pouquinho mais, eu ia colocar mais do Off-White. Mas acho que não tá precisando. Então vamos nela só. Agora enquanto eu passo aqui, eu vou dar uma ideia pra quem não conhece isso. Isso daqui chama correção de cor. Né? Colorimetria. Que a gente vai usar o círculo cromático pra criar cores. Então se a gente pegar cores primárias, a gente consegue criar todas as cores que tem, né? Então você vê maquiadores profissionais que usam várias cores de base, eles usam pigmentos profissionais e fazem a sua própria base. Então ele pega, ela mistura vermelho, mistura o azul, mistura o branco pra criar a cor. Agora como a gente não vai fazer isso, a gente pode ter esses pigmentos de cores mais coringa. Então, por exemplo, você tem a pele vermelha, você tem a pele avermelhada, você tem muita espinha. Qual cor corrige o vermelho? O verde, você tem melasma, você tem marrom, você tem um tom mais marronzado, você pode usar um laranja, um pêssego, né? Pra corrigir isso daí. Você tem uma olheira roxa, uma mancha roxa, você pode corrigir com o amarelo. Então pra saber é só dar um Google, círculo cromático. Então aqui tá o amarelo, aqui vai tá o azul, então você fala o azul, ele vai neutralizar o amarelo. E aí você vai fazendo a sua própria misturinha e, gente, é perfeito, perfeito. Então tá aqui, pele está pronta. Vocês viram que deu uma corrigida boa no meu vitíligo, fiquei com poucas manchas. Eu não trouxe o pincel de corretivo e essa esponjinha não é muito boa pra isso. Então eu não vou corrigir tanto o cantinho aqui, a gente vai ficar meio, mais ou menos, né? Sempre pego o dedo depois e dou uma misturada entre a base e a sombra, que eu passei antes. Porque aí faz um degradêzinho perfeito, não fica marcado, não fica aquela marca de visão de onde é base e onde não é. Então só aqui que meu vitíligo apareceu, eu coloquei pouco contorno, mas tá aqui, ó. A pele tá boa, luminosa, né? Os poros não estão tão evidentes. Achei ótimo. Agora eu vou usar mais três produtos que nunca apareceram aqui. O primeiro, esse daqui foi lançado essa semana passada, eu acho. E ele é perfeito, gente, perfeito. Vai ter link aqui, na Care tem cupom meu que dura o ano inteiro, então assim, se joga. Mas ele é um bronzer iluminador, que assim, pra mim ele é mais um embelezador da pele, tá? Porque ele não é o bronzer que a gente tá acostumado com sol, marrom, nada. Vocês estão vendo que ele é muito clarinho, ele é bem mais champanhe rosé do que bronzer. E ele tem um rosadinho aqui, que é um blushzinho. Isso daqui é muito funcional, então você pode usar de sombra, que eu tô usando muito, inclusive fica lindo. Pode usar de iluminador, pode usar de bronzer. Então eu vou usar da forma que eu gostei muito. Então eu tô pegando um pincel gordão, vou pegar primeiro só a parte do iluminador. E aí eu vou passar mais concentrado nessa região, né? Porque assim, não é um iluminador claro, ele dá um toquezinho de, sabe, um sol muito saudável, mas muito clarinho, ó. Então eu vou aqui, ó, ele já dá esse brilho. E aí o resto eu vou passar no rosto todo. Porque a gente já tem uma base luminosa, mas se você não tem uma base luminosa em casa, esse produto ele vai te dar um brilho lindíssimo. O brilho que ele deixa na pele, gente, é um brilho de saúde. Eu acho que isso daqui é um potinho de saúde. É muito, muito perfeito. Agora eu vou usar só um tiquinho do misturado aqui, ó. Fiz uma misturinha, vou tirar o excesso, pra vocês verem a cor. Mas eu quero usar um outro blush, ó. Olha essa cor, tá vendo? Ele fica um rosadinho, tá? É um rosadinho bem saúde. E aí o iluminado dele deixa a pele muito bonita. Quem tem muitos poros na bochecha tem que controlar a quantidade ou usar um primer antes. Porque quando a gente usa coisa cintilante, assim, a gente ressalta os poros, né? Então vai com parcimônia ali. Então usei pra vocês verem a cor. Aqui passei mais concentrado. Aqui passei menos. Eu, tá vendo? Todo esse glow, ele como sendo um pó, um pó bem suave. Ele vai também ajudar a segurar a base, né? E não vai deixar a pele matificada. Tá? Então como ele é bem fininho, ele não vai adicionar muita textura. Ai, mas eu quero usar um blush muito lindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui com a base, o restinho da base aqui. Vamos ver até se dá pra tirar. Porque eu quero adicionar um blush chiquérrimo que eu comprei e gostei muito. Aliás, isso aqui é um truque ótimo quando você exagera no blush. Aí você vem com a tua esponjinha com o restinho de base e passa por cima. Aí você já ameniza bem. Agora vamos pra um blush muito luxo que eu comprei. Caro, mas eu fiquei muito curiosa porque eu não tinha nenhum blush da Hermes. Vi a Thaísa Palermo mostrando lá no Insta dela. Falei, Thaísa, vale a pena? Ela falou, ai amiga, a gente gosta de luxo, de embalagens maravilhosas, vale. Então vamos comprar. Esse daqui é o blush da Hermes. Eu vou mostrar em detalhes ele lá no Instagram. Porque eu fiz um vídeo logo que eu abri, ó. Então assim, vamos ser bem sinceras. A embalagem é de plástico. Eu imaginei que fosse um plástico mais grosso, tá? Um plástico mais luxuoso. Mas é um plástico mais fino. Ok. Mesmo assim, ela é muito bonita. Tem um emblema aqui da Hermes. É uma embalagem muito minimalista. Ela tem um dourado escovado, sabe? Aqui o preto junto com o blush que é menorzinho. Ele dá um toque muito elegante. Tem um espelho bonito. É uma embalagem realmente, né? Pra você fazer sucesso ali. Mas é um blush caro, gente. Ele custou 500 reais. Então assim, não dá pra comparar, né? Esse daqui se você vai fazer... É muito mais útil. Esse daqui é pra quem quer luxo. Ele tem um cheiro muito... Um cheiro rico, tá? Ele tem um cheiro floral. Que eu não sei... É um cheiro floral que ele lembra os perfumes mais tradicionais da marca. Aquele perfume de vó rica é o perfume que ele tem. Mas é muito suave, tá? A minha cor é a Rose Nuit. Então ele é um blush bem acetinado. E ele... Aqui tem um voguinho aqui. E ele tem refil, tá? Eu achei legal porque assim, ele é caro. Mas quando tem refil ajuda, né? Porque o refil normalmente é mais barato. E eu peguei uma cor bem fácil de usar. Eu falei, é uma cor fria. E é uma cor que eu comprei pelo site, né? Então eu não queria arriscar. E ele é uma cor bem fácil de usar. É mate. Mas ele é um mate acetinado. Então ele tem uma cintilância muito sutil. Mas como a gente estava usando por baixo acetinado, né? E ele é muito fácil de controlar, tá? Ele não é tão clarinho. Porque normalmente maquiagem de muito luxo, elas são bem translúcidas para a mulherada não errar. Porque que eles... Imagina, é uma pessoa que não está experiente na maquiagem. Então ela pode carregar no pincel e tomar acetinado. Então eles fazem um mais suave. E aí você vai construindo camadas. Então assim, aqui para mim ele está mais escuro do que vocês estão vendo, tá? Eu passei mais para aparecer mais aqui no vídeo. Eu estou usando aquele modo cinema do iPhone. Que ele dá profundidade, né? Atrás. Mas eu acho que dá para ver aqui, ó. Então eu carreguei mais na vida real. Eu usaria um pouquinho menos para ficar igual vocês estão vendo aí. Mas ele é um blush muito bom. A durabilidade dele eu achei muito boa. Mas assim, temos muitos blushes compatíveis no mercado. Então assim, isso daqui é para quem quer luxo. Para quem quer uma coleção. Enfim. Agora eu vou terminar com um batom lindo, também luxuoso. Da Dior. Esse daqui, eu acho que ele não apareceu aqui. É o Rose Dior 458. Ele é um rosado bem básico também. Uma cor que eu adoro. E ele tem uma leve cintilância. A gente ficou tanto tempo sem ver batom cintilantes. E a Dior tem vários. Minha mãe é. Mas gente, a galera dos anos 80, né? Se jogou muito no batom cintilante. Depois ninguém queria mais. E agora ele está voltando. Então ele é um batom mais cremoso e hidratante. Eu gosto muito dos batons da Dior. Eu gosto mais das versões cremosas. Do que das mates ou com brilho. Mas esse daqui ele é muito bom, ó. Ele tem um pouquinho mais de amarelo do que seria da minha cor. Mas eu acho mesmo assim, ele fica muito bonito, ó. Ele fica uma maquiagem muito jovem, né? Muito saúde, não fica? E é isso, gente. Então aqui muitos produtos novos. Muitas coisas que vocês não tinham visto ainda. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Espero que vocês tenham amado o truquezinho aí de corrigir a base. Porque essa base, pra mim, estava quase perdida, né? E várias que eu recebo aqui, recebo de cor que não é da minha cor. Ou várias não existem a minha cor no Brasil. Então tá aí, fica a dica. Quem quiser clarear a base, de repente, pode usar só esse daqui. Quem quiser escurecer só a base, tem os pigmentos marrons. Então o BT VALT, ele é realmente coringa. E vai tudo, é sombra. Ele é tudo, gente. O delineador. E tá aí, ó. Mais de pertinho aqui. Espero que tenham gostado. Dá um joinha. Se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. E olhe todos os links que estão aqui. Assista os vídeos que eu coloquei ali. Vai lá me seguir no Instagram se ainda não me segue, né? Eu mostro lá sempre antes do que aqui. Beijo, tchau, tchau.